Durante patrulhamento tático móvel, nós visualizamos uma Fiat Fiorino que era conduzida por um traficante conhecido. Então nós realizamos o acompanhamento do tal veículo e a abordagem para verificação. Você tem passagem de quê, cara? Tem não, senhor. Trabalho? Trabalho. De que? Servente. Vai pra frente. O pessoal do carro ali tem que ser? Hã? O carro ali tem que ser? Não. O carro é seu? Não. De quem que é? O seu primo. Quem que é o seu primo? Ricardo. Trabalho? Hã? Trabalho? Achei que era o Hugo. O Hugo sabe que eu trabalho. Foi lá em casa e deu o seu dono que fez isso. Trabalho de quê? Servente. Mas nós estávamos só ficando, né? Nós estávamos só ficando. Mas é seu, menino? Não. Eu peguei o meu primo, eu peguei o emprestado para nós iremos a esse. Nós a esse. Está o Ricardo. O Ricardo e o outro do Ricardo. Olha lá. Trabalho aonde? Ele é boa pessoa. Ele trabalha, está fazendo entrega. Trabalhando o negócio. Quando eu sair... Olha também, peraí. Olha. Ele mesmo. 15 parados. Abriu o saquinho agora. Pô, tem alguém que ir lá? Não, fechou. Fechou lá. Tem que ficar machucado, né? Pô, não vou nem abrir aqui agora, não? Abriu. Tem que depenar o carro aí com medo. Se não tem mais coisa aqui, não sei lá. Pode olhar direito, né? É muito bom, hein, só. Pode tirar uma lanterna aqui? Pode tirar uma lanterna aqui? Pode tirar uma lanterna aqui? Nossa, isso tem uma banheira. Ele está bem para a festa aí, velho. É, tem que pegar a festa lá, velho. 15 paradas mesmo? 2, 4, 6, 7, 8, 10. 10 paradas. 10 paradas. Aqui está 12 paradas. 12 paradas. 10 paradas. 40 paradas? 10 paradas? Tchau. Frio como arte, com certeza de matemático que o mal não avança Crime fica estático, frente ao estoque mágico Os doutrinados no fogo somos a ponta da lança Tenta mas não alcança, nosso peso na balança É feito de carcaça que não cansa os pulmões E falta gás nas ações, respiramos perseverança Fisicamente mutações, o homem é evolução Neminismo, criacionismo, é raro na previsão Pois ascensão humana são militares do TM